Nós estamos aqui para fazer o lançamento do livro de nossa autoria Chico Xavier, o médium dos pés descalços contando um pouco mais sobre a vida deste grande brasileiro é uma oportunidade de estarmos mais perto do público dos simpatizantes, admiradores de Chico Xavier interagindo com o público e falando sobre a vida deste homem que para todos nós realmente é um exemplo extraordinário Cartas, palavras, poesias e ensinamentos Mais do que um grande divulgador da doutrina espírita Chico Xavier foi um homem que se propôs a disseminar a paz o amor, o exemplo Exemplo de homem que com sua aparência frágil por meio das palavras sonhou com um mundo melhor Talvez por ser ele próprio um tema tão rico já ganhou diversas biografias Chico Xavier é tudo, sem saber que é E agora Carlos Baccelli, um dos grandes e mais próximos amigos de Chico Xavier revisita as cartas Hora de amizade, hora de indagações, hora de intimidades que foram trocadas ao longo de uma década de amizade no livro Chico Xavier, o médium dos pés descalços O livro é um mergulho na intimidade de um dos personagens mais importantes da história contemporânea do país Através de 100 textos e 31 cartas somos convidados a entrar nesse universo misterioso chamado Chico Xavier não importando a crença ou a religião Ele veio a este mundo para escrever com a mão e escrever com a vida Responsável pela popularização da doutrina espírita no Brasil Chico Xavier, com sua caligrafia inconfundível, tinha na escrita uma grande paixão E foi através dessas escritas, entre Chico e Baccelli, que o livro Chico Xavier, o médium dos pés descalços, foi idealizado Esse documento é para os nossos arquivos, talvez no futuro seja útil Carlos Baccelli é um mineiro de Uberaba Como escritor e jornalista, é autor de várias obras de significativa importância para o espiritismo Como médium e escritor, Baccelli já publicou mais de 130 livros Como explica Baccelli, o título do livro faz referência aos momentos em que Chico Xavier, em sessões de psicografia Descalçava os sapatos para que seus pés ficassem em contato direto com o chão Assim como a cabeça e o coração alçados às estrelas O corpo dele envelhecia, as mãos permaneciam jovens Eu ficava pensando assim, gente, as mãos do Chico não envelhecem Essa edição do Sempre um Papo convida você a conhecer mais sobre a vida e história de Chico Xavier O médium dos pés descalços Se ele tivesse pretensão, ele teria pedido para que isso fosse divulgado enquanto ele estava encarnado Carlos Baccelli é um extraordinário amigo de Chico Xavier Conviveu com ele por 25 anos de sua vida Teve inclusive uma parceria mediúnica com o Chico Porque os dois publicaram 10 livros em parceria mediúnica E é hoje considerado o maior biógrafo de Chico Xavier Já escreveu 15 livros sobre ele Somando com os de sua esposa, no total de 20 livros E é um médium também muito querido, muito respeitado Tem mais de 130 obras publicadas Então uma referência em matéria de biografias de Chico Xavier De casos de Chico Xavier E também uma referência no campo da mediunidade Como é que surgiu esse livro e o que você, enquanto autor, espera passar para o leitor? Olha, o livro surgiu da sugestão do nosso amigo Geraldo Lemos Neto Que é fundador e diretor da casa de Chico Xavier De Pedro Leopoldo Fundador e diretor da editora Vinha de Luz Nós fizemos uma viagem ao exterior o ano passado Fazendo algumas palestras na Inglaterra e em Portugal Ele nos acompanhou, esteve conosco E tivemos oportunidade, nas palestras, de falar sobre Chico Xavier Sobre a nossa convivência, sobre a minha amizade com Chico Xavier Sobre o que escutei dele ao longo de muitos anos de amizade E ele então nos sugeriu Marcelo, você poderia escrever alguma coisa a mais Porque, na verdade, este é o décimo quinto livro De nossa lavra Sobre o médium Chico Xavier Sempre procurando documentar Biografar A vida de Chico Xavier Ele nos fez a sugestão Nós passamos a pensar na sugestão dele E chegando a Uberaba Voltando ao Brasil Chegando a Uberaba Na primeira oportunidade Nós começamos, então, a trabalhar mentalmente a obra Fomos para o computador E tivemos a felicidade Também com o amparo dos amigos espirituais Eu não considero esta obra uma obra só de minha lavra Chico Xavier também é autor deste livro Aliás, ele é o autor deste livro Porque aí está o pensamento dele A vida dele, o coração dele, o pensamento dele E nós, então, escrevemos o livro Levamos um mês para organizar, escrever o livro Pesquisando rapidamente E esperamos que o livro possa traduzir justamente isto Possa mostrar aos espíritas e aos não espíritas Um pouco mais da vida deste homem extraordinário Que é tão amado pelo Brasil Tão reverenciado Tão respeitado Que passou a ser um ponto de referência espiritual Para a humanidade A vida silenciosa de Chico Xavier Deve ser um livro de beleza indescritível Repleto de capítulos dedicados A renúncia e ao sacrifício Eu costumo dizer que Chico Xavier Não tem um biógrafo específico Quem pesquisar sobre a vida de Chico Xavier Não pode recorrer apenas a um autor E nem pode recorrer apenas a um único livro Tem que recorrer a vários autores São dezenas que escreveram sobre ele Desde Pedro Leopoldo O primeiro deles foi Ramiro Gama Com lindos casos de Chico Xavier Um best-seller Todos aqueles que conviveram com Chico Xavier Durante um certo tempo de sua vida Escreveram sobre ele Eu convivi com Chico Xavier em Uberaba Eu nasci em 1952 Quando ele foi para Uberaba Eu estava com seis anos de idade Ia fazer sete anos de idade A minha convivência com ele foi em Uberaba Então eu escrevi sobre Chico Xavier Naqueles meus 25 anos De convivência mais próxima Porque convivi na realidade com ele Mais de 30 anos Vivendo na mesma cidade Sendo espírita Acompanhando sempre os passos dele Mas durante 25 anos A nossa amizade foi muito próxima Chico era extremamente reservado Não falava de si Evitando qualquer situação Que pudesse colocá-lo em destaque Vivia repetindo Eu sou um cisco E acreditava com sinceridade Que o fosse A gente ouve falar A gente lê nas biografias Muito sobre o lado espiritual E o lado da caridade do Chico Xavier Mas você que conviveu de perto com ele Como é que era o Chico no dia a dia Ele se esforçava para ser uma pessoa comum Uma pessoa como nós ali Que convivíamos Convivíamos com ele Mas o Chico era uma pessoa extraordinária Era um homem iluminado Ele tinha cheiro de espiritualidade Ele tinha o perfume do evangelho A gente chegava perto de Chico Xavier A gente sentia a espiritualidade presente A gente sentia a espiritualidade dele E sentia os espíritos A espiritualidade dos espíritos Que estavam com ele Que trabalhavam com ele Então era uma pessoa assim Desta maneira A gente sentia que ele era um representante do Cristo Na terra E aquela sua bondade O que ele irradiava As suas vibrações A sua alegria Aquilo tudo era muito contagiante O acolhimento de Chico Xavier Talvez a palavra seja esta Chico Xavier era acolhedor Você chegava e te deixava à vontade Mesmo que ele estivesse vendo você pela primeira vez E você estivesse diante dele pela primeira vez Mas ele sempre era cercado de pessoas Ele ficava à vontade Cercado dessas pessoas Pessoas que queriam ajuda Pessoas que queriam conselhos E pessoas que às vezes não queriam nada Mas queriam estar lá perto dele Ficava Ele ia ficando à vontade Ele deixava as pessoas à vontade Primeiro ele tinha essa preocupação De deixar as pessoas à vontade Porque as pessoas não tinham vergonha De conversar com Chico Xavier Sobre nenhum assunto Ele era um misto de pai, de mãe De irmão De irmão De irmã De mestre E de conselheiro Ele era tudo isto Chico Xavier Foi testemunho O que ele fez a Chico Xavier Faz programa de televisão Faz programas de televisão E foi lá na frente Ele não pediu a intercessão de ninguém Ele não pediu favores Ele entrou na fila E quando chegou Na hora dele ser atendido por Chico Xavier Ele ajoelhou-se Ele ajoelhou-se O Chico estava sentado O Chico Não, meu filho Não faz isso não Porque senão você também Vai me obrigar A ficar de joelhos E eu não posso Eu estou com dor nas pernas E ali o Clodovil já começou Chorando O Clodovil já começou A esboçar um sorriso Já começou a brincar Deixar ele à vontade E ele agarrou nas mãos do Chico E trocaram muitas confidências ali Falaram muito E o Chico conversou muito com ele E falou com ele Que ele era médium da beleza Que ele estava na terra também Cumprindo uma missão De desenhar os vestidos que ele desenhava As joias que ele desenhava E tudo mais Que era a criação dele Que ele era um médium da beleza Que ele também estava a serviço de Deus Na terra E aquilo foi colocando ele de pé Eu sei que o Clodovil Chegou lá desesperado Chorando Saiu dali sorrindo Enchendo as mãos de Chico Xavier De beijos Aquela coisa toda E depois deu um depoimento Muito bonito Numa revista Não me lembro mais Se foi na revista contigo Dizendo assim Chico Xavier É tudo Sem saber que é Chico Você se arrepende De alguma coisa? Perguntou a ele Quem eu já não me lembro mais Parando a caneta Sobre os livros Que autografava Na madrugada Olhou-nos E respondeu Ah sim Arrependo-me De não ter amado mais Porque é só o amor O que a gente deixa Sobre esse mundo O Chico chegou A psicografar Conversando Com outra pessoa Como fez Fernandes Lacerda O Chico chegou A psicografar Com as duas mãos Ao mesmo tempo Eu aprendi A amar a tarefa Do livro Com o Chico Xavier Porque ele tinha Tanto cuidado Tanto carinho Com o livro Que ele costumava dizer Que ele não teve Filhos nesta vida Mas que ao contrário Teve centenas de filhos Que são os livros Que ele publicava Então desde muito cedo Eu o conheci em 1981 A partir de 1984 Eu já comecei a trabalhar Com a edição de livros De Chico Xavier Não imaginava Que depois da morte dele Em 2002 Eu continuaria Nessa tarefa Então foi assim Que surgiu Vinha de Luz Como uma editora Que está resgatando Textos inéditos Da psicografia De Chico Xavier Seguindo as tramas Das palavras Chico Xavier E Carlos Baccelli Construíram um diálogo Rico através Da troca de cartas Escritas Que fizeram parte De suas vidas Ao longo de uma década Cartas escritas ontem E endereçadas Portas ao futuro Historicamente As biografias Trazem que Chico Era um amante Das cartas Ele recebia Muitas cartas Diariamente E também fazia questão De responder A essas cartas E o seu livro O médium dos pés descalços Traz trinta cartas Trinta e uma Trinta e uma Que vocês trocaram Trinta e uma De um montão Também De um montão Como é que era A relação de Chico Com as cartas E como que vocês Que estavam ao redor De Chico Administravam Essa correspondência Dele Dizem que ele Ele mesmo Mesmo quando Já estava mais velho Ele fazia questão De escrever O destinatário O remetente Das cartas É verdade? É verdade Ele falava assim Olha eu não posso mais Escrever a todos Os meus amigos Mas eu pelo menos Endereçando Essas mensagens Ou esse livro Ele mandava muitos livros De presentes também Para os amigos Eles vão ver a minha letra E vão saber que eu estou bem É uma maneira De eu mandar notícias Eu não posso escrever Uma carta Mas eu escrevo Com a minha letra O nome e o endereço Não é? Agora Olha eu fico pensando Você estava falando aí Eu estava aqui pensando No que o Chico Xavier Não faria hoje Com um computador Será que ele seria Um adébito? Olha Seria Seria? Seria Seria Veríamos Chico Xavier Com um iPad Nas mãos? Olha Chico Xavier Ele foi O datilógrafo Mais veloz Que eu já vi Eu acho Que ele Datilografava Medionizado Eu tive Poucas oportunidades É verdade Mas eu tive oportunidade De ver Chico Xavier Datilografar Os dedos dele Voavam Sob as teclas Da máquina Aquelas máquinas Antigas Pesadonas Aqueles carros Compridos Aquelas Hamilton Royal Aquelas máquinas Antigas E eu fico Você está falando aí Que o Chico gostava De escrever Ele veio a este mundo Para escrever Com a mão E escrever com a vida Os nossos diálogos Com Chico Prosseguiam Incessantes Através de extensas Correspondências Que semanalmente Ele nos remetia Se agora estamos Tomando a decisão De torná-la pública Não toda Evidentemente É por entendermos O seu conteúdo Além de histórico Será útil A muitos companheiros Uma vez Ele estava conversando Com um amigo nosso Doutor Elias Barbosa Espírita Médico Psiquiatra Amigo dele também Já desencarnou Há pouco E ele falando assim Para o doutor Elias O Chico era muito engraçado Ele falou assim Elias Eu acho que a técnica Que os espíritos Empregam comigo Para escrever É a mesma técnica Que os espíritos Obsessores Empregam na obsessão Porque eu já acordo Procurando lápis e papel Além de psicografar Ele mesmo O Chico Escrevia as cartas Para os amigos Olha O Chico Tinha uma fonte No braço Uma fonte Cristalina Aquilo fluía Se ele pegasse Uma caneta Ele pegasse Uma caneta E uma folha O Chico Chegou A psicografar Conversando Com outra pessoa Como fez Fernandes Lacerda O Chico Chegou A psicografar Com as duas mãos Ao mesmo tempo Barcele Disse-me Chico Certa vez O que os espíritos Mais prezam No médium É a sinceridade Depois é que vem A mediunidade Propriamente dita Agora Barcele Porque eu não teria memória Para gravar isso tudo E ser tão fiel Não é? Então ele endereçava Essas cartas Ao futuro Essas cartas Elas não tinham Endereço Só da rua José de Alencar Número 84 Onde eu residia Em Uberaba Essas cartas Elas são endereçadas Ao futuro E não só A mim Se ele escrevia Essas cartas Para mim É porque ele sabia Que eu iria Divulgar essas cartas Porque às vezes Junto das cartas Viam recortes De jornal Eu tenho isso tudo guardado Recortes de jornal Fotografias Que ele me mandava E falava assim Barcele Para os nossos arquivos Esse documento É para os nossos arquivos Talvez no futuro Seja útil Então ele distribuía Material para vários amigos A gente já tem Já tive a oportunidade De conhecer alguns deles Para que no futuro Será que ele já previa Que no futuro Isso aí Seria transformado Em história Sim Eu creio que sim Mesmo com toda a humildade De Chico Xavier Ele tinha essa pretensão Não Não era pretensão Porque se ele Tivesse pretensão Ele teria pedido Para que isso fosse divulgado Enquanto ele estava encarnado Não é? Que pretensão poderia ter Disso ser divulgado Depois dele já desencarnado Ele queria Ele ia querer o holofote Enquanto ele estava aqui Não é? E muita coisa Ele nos enviava E colocava assim Olha Não é para ser publicado Agora Guarde isto Não é? Agora Chico Ele não tinha uma preocupação Com ele Ele tinha uma preocupação Com a memória Doutrinária Com a memória Da doutrina Com a história Da doutrina Eu acho que Chico Tinha até medo de mim Porque eu ficava atento Porque eu ficava atento Atento ao menor movimento dele Para que eu pudesse Eu pudesse escrever alguma coisa Eu observava as mãos As mãos do Chico As mãos do Chico E as mãos deles Para mim Tinha uma particularidade O corpo dele envelhecia As mãos permaneciam jovens Eu ficava pensando assim Gente, as mãos do Chico Não envelhecem O rosto Ele está calvo O rosto envelhece Mas as mãos estão firmes Jovens, robustas Gordinhas Então eu observava Tudo no Chico Não é? Para poder escrever E vamos dizer Constituir essa memória As cartas que Chico me remetia Abordando vários temas doutrinários Sobre os quais havíamos conversado Ou ainda conversaríamos Sucediam uma preciosa documentação Que graças a Deus Fui tendo o cuidado de arquivar O livro espírita Ele é só para os espíritas? Não O livro espírita É para todos aqueles Que se interessam Pelos mais diversos ramos Do conhecimento humano Porque o espiritismo É ciência É filosofia É religião O livro espírita Ele ensina filosofia Ele ensina ciência Em geral Não apenas Ciência Espírita Porque você Para aprender Estudar sobre ciência espírita Você tem que partir Da ciência geral Não é? Agora A contribuição De Chico Xavier Eu creio que Não deve ficar Apenas no campo Da literatura Mediúnica dele Por esse motivo Nós estamos escrevendo Esses livros Sobre ele Nós estamos escrevendo Essas obras Sobre ele Para que O trabalho dele Os exemplos dele Não fiquem esquecidos E não sejam esquecidos Pelas próximas Gerações Eu não sei o que é isso Eu não sei explicar O que é isso Mas eu não preciso De ler Eu pego o livro Nas mãos Faço assim E folheou o livro Assim Eu já conheço O pensamento Do autor Já li Isso no espiritismo Tem um nome É uma faculdade Mediúnica Que se chama Psicometria Psicometria Exemplo de caridade Com paixão E amor ao próximo Em Chico Xavier O médium Dos pés descalços Podemos ver A entrega absoluta De um homem Que dedicou Sua vida A fazer o bem E Baceli E o exemplo De caridade Do Chico Xavier Que permanece Mesmo após a sua morte Com milhares de Podemos chamar assim Discípulos Ou milhares de seguidores De parceiros Que levam à frente O seu espírito De caridade Qual que foi o papel Do Chico Para motivar Essa legião De bondade Será que a gente Pode chamar assim? Olha O Chico sempre se preocupava Em dar o exemplo Ele não se limitava Para ficar lá Na casa dele Por isso que eu acho Que Como os espíritos Dizem Chico foi um Completista Eu costumo dizer Que a obra Mais importante De Chico Xavier Não é nenhuma obra Da psicografia dele É a sua própria vida A obra mais importante Dele É a obra De sua vida E essa obra Não é de autoria De Emmanuel E nem de André Luiz É de autoria Do próprio Chico Xavier Então ele se preocupava Em dar O exemplo Para todos nós Que estávamos ali Ele não ficava Só escrevendo Como muita gente imagina É bom que nós Falemos a respeito Disso Porque muita gente Deve pensar assim O Chico Para escrever o tanto Que escreveu Certamente ele não saia De casa Certamente ele só vivia Lá Trancado Sentado E escrevendo O que os espíritos Ditavam Quantos livros? Olha Hoje Quando ele desencarnou Em 2002 Eram 212 Hoje Com os livros Póstumos Que tem sido publicados Porque tem matéria inédita Ainda Da lavra mediúnica dele São mais de 450 livros Nas cartas Que nos escrevia Os assuntos abordados Por Chico Eram os mais variados Ele sempre aproveitava Para nos transmitir Preciosos ensinamentos Falando de suas lutas Na mediunidade Lutas que A bem da verdade Sustentou Até o seu último Dia de vida Na terra Muita gente acha Que o Chico Era procurado Só como médium O Chico Ele não era procurado Só como médium De Emmanuel Só como médium Doutor Bezerra Interessante As pessoas procuravam Chico Xavier Não falavam assim Chico Eu queria saber Através de você O que que Emmanuel Fala Tem a dizer Para mim O que que o Doutor Bezerra De Menezes Tem a dizer Para mim Não As pessoas Chico O que que você Tem a dizer Para mim Perguntavam Eu quero ouvir você As pessoas Não perguntavam O que que os espíritos Tinham a dizer Através de Chico Para elas Bastava Chico Xavier Chico O que que você Tem a dizer Para mim Elas iam buscar Não era só mensagens Psicografadas Como agora Está passando um filme Foi exibido As mães de Chico Xavier Aquelas mensagens Que o Chico recebia Dos filhos Para os pais Enfim Dos familiares Para os familiares Dos amigos Para os amigos Não Chico era procurado Também por muitas Pessoas doentes Por pessoas Desenganadas Pela medicina Inclusive Pessoas com câncer Com problemas cardíacos Sérios Com problemas sérios De saúde Com problemas psicológicos Com traumas De infância Vícios Droga Essa coisa toda Obsessão Perturbação Conflitos No campo Da sexualidade Esposo Querendo separar Da esposa É tudo Quanto é tipo De problema Que você imaginar Filho doente Filho autista Criança excepcional É isso tudo E interessante Que poucas pessoas Sabem disso Sabe Rafael Mas eu gosto Sempre de falar Chico também Foi um excepcional Médium de cura Ele não era apenas Médium no campo Da literatura No campo Da produção De livros Os livros Estão aí Não é Mas Chico também Durante Mais de 50 anos Ele trabalhou Como Ele trabalhou Como médium Receitista A prece Mais forte Ensinou-nos Chico Com poucas palavras É a do coração Dizemos assim Socorro meu pai E antes Que ela suba Da terra ao céu O céu Está chegando A terra Tem uma história Da sombra do abacateiro Sim A sombra do abacateiro Eram reuniões Aos sábados Reuniões que ficaram Célebres Nós tivemos oportunidade De registrar Essas reuniões De uma obra Obra que organizamos Chico Xavier A sombra do abacateiro Aos sábados Às duas horas Da tarde Ele largava Lá na casa dele Quem estivesse lá E ele ia Para a periferia Encontrar-se Com as pessoas Necessitadas Não é? As pessoas Simples As pessoas Sofredoras Mas não são isso O Chico sempre Estava visitando O hospital do fogo selvagem Em Uberaba O Chico visitava A cadeia pública Os presos No dia das mães Todo domingo Dia das mães Ele ia A cadeia pública Visitar Os presos Porque ali também Ele se encontrava Com as mães Que estavam visitando Os filhos Naquela situação De sofrimento Ele também Ia à colônia Dos rancenianos Em Goiânia Quer dizer O Chico Vivenciava O evangelho Vivenciava A caridade Chico nunca foi moralista De seus lábios Jamais saiu Uma palavra De condenação Contra quem fosse Marcelo Além de escrever Muito Chico também Era um grande Leitor Como é que era O Chico Enquanto leitor Ele frequentava Livrarias Ele lia Somente livros Espíritas Como é que era A relação dele Com a literatura A relação dele Era extraordinária Ele adorava Livros E não podia ser Diferente Lidando com livros A tantas encarnações Com escola E com academia Desde quando Platão Sendo biógrafo De Sócrates Não é? Depois Allan Kardec Professor emérito Pedagogo Pedagogo Poliglota Um dos autores Da época Mais lidos Na França Chico adorava Livraria Mas você fez Uma pergunta Ele não tinha Tempo de ler Ele não tinha Tempo de ler Olha Vou te contar Uma história interessante Tinha um soldado O soldado Ficava lá Ajudando a fazer A segurança dele Tomava conta Do portão Porque o Chico Não tinha segurança Mas o batalhão Polícia de Uberaba Resolveu destacar Um policial Era um policial Que ficava lá na porta Ajudando a controlar As pessoas que chegavam E quando o Chico Disse ir ao centro Da cidade Ele ia em quatro lugares Principalmente Principalmente Isso em Uberaba Em Uberaba Ele ia nos Correios Ele era o maior cliente Dos Correios Ele ia nos Correios Ele ia No Café Milion Tomar café Ele ia Na Livraria Católica E ele ia Na Livraria Espírita Por vezes Ele ia Num Sebo Que tinha lá E ele comprava Nesse Café Milion Tinha uma banca de revistas Banca de revistas também Ele comprava jornal Revista Livro Ia na Livraria Católica Comprava livro Das Irmãs Ia na Livraria Espírita Comprava livro espírita Comprava livros dele E levava E aquilo foi intrigando O soldado Que acompanhava ele E o soldado Um dia perguntou pra ele Chico Você vai me desculpar A pergunta Por que o senhor compra Tanto revista Tanto jornal E tanto livro O senhor não tem tempo de ler Eu não vejo o senhor lendo O senhor não tem tempo de ler O Chico sorriu E falou assim Eu vou te contar uma história E eu não sei o que que é isso Eu não sei explicar o que que é isso Mas eu não preciso de ler E eu pego o livro nas mãos Faço assim E folheou o livro assim Eu já conheço Eu já conheço o pensamento do autor Já li Isso no espiritismo Tem um nome É uma faculdade mediúnica Que se chama psicometria É verdade que o Chico Comprava inclusive Os livros que ele mesmo Psicografava? Sim Sim Ele comprava Porque as editoras Mandavam Uma certa quantidade Pra ele Mas uma quantidade pequena Não era suficiente Pra ele presentear A todos os amigos E todas as pessoas Então as vezes Ele ia até Por exemplo Quando a gente fazia A feira do livro espírita Lá em Uberaba Ele prestigiava Ele sempre prestigiava A feira do livro espírita Não é? É coisa que pouca gente sabe Nas primeiras feiras Do livro espírita Realizadas no estado de São Paulo Chico Xavier ajudou Com dinheiro Ele mandava dinheiro Para aqueles Que estavam organizando A feira do livro espírita Eu tenho isso registrado Em um livro De nossa autoria Uma carta Em que ele estava Mandando um donativo Pra ajudar A fazer a feira do livro espírita E lá em Uberaba Ele ia na feira Escolhia lá 30, 40, 50, 60 livros Dele Porque ele queria presentear Os amigos E não tinha mais Então ele comprava os livros E a gente que estava Trabalhando na feira Ficava ali preocupado Porque Como é que nós íamos cobrar De Chico Xavier Ele era o co-autor Ele era o autor dos livros Como é que nós íamos receber dele? Ele chegava A gente já tinha confabulado Não vamos cobrar É muito livro que ele está levando Mas nós vamos marcar Com esse prejuízo aqui Nós vamos repartir isso aqui Entre nós Ele chegava e falou assim Faz a conta, por favor E chegava a sério Faz a conta, por favor Não, Chico Nós não vamos O que é isso? Não Se vocês não cobrarem Eu não volto Eu não venho mais aqui É pra cobrar Porque assim Vocês estão me tirando A liberdade Se vocês quiserem fazer Me dar um desconto Eu aceito Mas é pra cobrar Ele foi inclusive Indicado ao Prêmio Nobel da Paz Foi indicado ao Nobel da Paz No comecinho da década de 80 Com milhões de assinaturas Mais de 10 milhões de assinaturas Com sua aparência frágil E suas mãos que pareciam nunca envelhecer Como diz Carlos Baccelli Chico Xavier foi o maior divulgador Da doutrina espírita no país E essa dedicação foi reconhecida Não só por pessoas que seguem a doutrina A gente viveu No último ano As comemorações do centenário De nascimento de Chico Xavier E talvez esse seja o maior exemplo Da paixão que os brasileiros Têm por Chico Xavier Independente se ele é espírita Qual seja a sua religião Espíritas e não espíritas Fizeram homenagens a Chico Xavier Qual que é a sua avaliação Sobre esse centenário? Olha, uma avaliação muito positiva Porque, veja você Essa homenagem Principalmente da parte dos não espíritas Nasceu espontaneamente Nasceu do povo brasileiro Foi um reconhecimento lindo Um reconhecimento inédito Um reconhecimento do povo brasileiro Ao valor de um homem Sem precedentes De um homem Que conforme você sabe Foi eleito mineiro do século Se criou uma comenda Aqui no estado de Minas Gerais A comenda da paz Chico Xavier Ele foi inclusive indicado Ao prêmio Nobel da paz Foi indicado Ao Nobel da paz No comecinho Da década de 80 Com milhões de assinaturas Mais de 10 milhões De assinaturas Em 1980 Isso foi emocionante Porque na época Eu também saí Pelas ruas de Uberaba Batendo de porta em porta Colhendo assinaturas Então eu chegava com a lista E falava Nós estamos colhendo assinaturas Aqui Para que o nome de Chico Xavier Seria indicado ao Nobel da paz O senhor assina Ou a senhora assina Sem saber Se a gente estava batendo Na porta de um católico Na porta de um espírita As pessoas falavam assim Ah é para o Chico Xavier Sim é Ah então me dá aqui Que eu assino A reação era essa E falava O senhor pode assinar Mais de uma vez Não mais de uma vez Não pode A obra e a vida De Chico Xavier Carecem Pois De ser mais bem estudadas E refletidas Pelos que se interessam Pelo conhecimento Da verdade Com sinceridade Nas biografias Até mesmo No livro Que saiu Do Daniel Filho A gente viu Uma Uma repressão Contra Chico Xavier No passado E nesse centenário A gente Não ouviu Vozes contrárias Aos ideais De Chico Xavier Será que ele conseguiu Conquistar todo mundo Olha Eu não vou dizer Todo mundo Seria Seria muita pretensão Porque eu acho Que todo mundo Nem Jesus Cristo Ainda Mas sem dúvida Alguma Ele conseguiu Mudar A ideia A concepção De muita gente A respeito Da doutrina espírita Eu costumo dizer Rafael Que quando Chico Xavier Se apresentou Nos programas Pinga-Fogo Em 1971 O Brasil Ficou conhecendo O rosto Do espiritismo Porque até 1971 Antes de Chico Xavier No Pinga-Fogo O espiritismo Era muito confundido Por ignorância Ou mesmo por preconceito Era muito confundido Com seitas Com determinadas seitas Não é E o espiritismo Não era Não era visto Com os olhos Que ele passou A ser visto Depois Se achava que o espiritismo Era algo demoníaco Era uma espécie De magia negra Algumas As pessoas ignoravam Digamos assim O que fosse espiritismo Mas a partir Eu acho que esta Foi a maior colaboração Daquele programa Pinga-Fogo Em Chico Xavier O Brasil Viu a face Do espiritismo Pela televisão E falou assim Então isto Que é espiritismo Porque Chico Xavier Era o próprio espiritismo Chico Xavier Era o próprio Cérebro E coração Da doutrina Então as pessoas falavam Isto é que é espiritismo Ah Eu tinha uma ideia Diferente Mas que coisa interessante É o espiritismo Não é E a partir Daqueles programas Em 71 O Beraba Começou a ser invadida Pelo Brasil Não é Caravanas E mais caravanas Já era Mas aí começaram a vir Os não espíritas Os simpatizantes Porque até então Chico Xavier Era mais procurado Por espíritas Ali começou A missão dele Digamos assim De forma mais ecumênica Para o Brasil Inteiro Começaram os títulos De cidadania Ele era convidado Para receber títulos De cidadão Numa cidade E noutra cidade Foram mais de 100 títulos Municipais E estaduais Não é Chico Ele foi O homem Mais homenageado Do Brasil Não é E muita gente De certa forma Ele Ele contrariou Não é Aquele ditado Que ninguém é profeta Em sua terra Porque ainda encarnado Ele recebeu Muita homenagem Então isso foi muito bonito Nascer do povo Nas décadas de 70 e 80 Chico recebeu Reconhecimento público Pelo seu trabalho missionário Agraciado Com inúmeros títulos De cidadania Comendas E homenagens Outras Em todo o Brasil Talvez ele tenha sido O brasileiro Mais homenageado Da história Era o filme Sobre a vida De Chico Xavier Foi um sucesso De bilheteria Sobre o nosso lar Que é um best seller Que foi um outro Sucesso De bilheteria Este ano Já vi um outro filme As mães de Chico Xavier Me parece que tem mais uns Dois ou três filmes Sendo produzidos E vão ser lançados Oportunamente Peças de teatro Sobre a vida De Chico Xavier Chico Xavier Foi uma consagração Foi uma verdadeira consagração No centenário De Chico Xavier Escritou Gritou De alma penada Você garantiu que ia ficar junto de mim Eu estou junto Doce E os próximos cem anos As ideias de Chico Vão permanecer? Ah, sem dúvida alguma Sem dúvida alguma Se as ideias De Allan Kardec Que nos parecem Tão distantes No tempo A codificação espírita A codificação espírita tem 153 anos O livro dos espíritos Foi lançado em 1857 Fez 154 anos Se naquela época Se naquela época Sem mídia Sem mídia O povo sem memória Essa coisa toda Allan Kardec Está aí Há 154 anos Chico Xavier Com todo esse poder De divulgação E da mídia E do trabalho dele E dos biógrafos Que escreveram Sobre Chico Xavier Coisa interessante Kardec Teve assim Como biógrafos Principais Apenas Dois ou três Biógrafos Principais Heinrich Sossi E André Morel Foram os que mais Se destacaram E ficou por aí Ficou por aí Allan Kardec Tem dezenas De biógrafos Não é? Chico Xavier Chico Xavier Tem dezenas Tem dezenas De biógrafos Para você ter uma ideia Kardec teve dois E biografias incompletas Chico está com dezenas De biógrafos E cada dia surgindo mais E outra coisa A vida dele A obra dele Tem sido apresentada também Até como tese De doutorado De mestrado E nas faculdades leigas Na Unicamp Mesmo A obra dele Por exemplo Sociólogos Tem escritos Sobre a obra Sobre a obra Sobre a obra dele Sobre a influência dele No pensamento Do povo brasileiro No comportamento Do povo brasileiro Porque Chico Xavier Influenciou E influencia A espiritualidade Do povo brasileiro O trabalho foi sempre Para mim Uma bênção De paz E refazimento Com o qual Encontro O esquecimento Pelo menos temporário Das imperfeições O mais interessante É que o jogo Terminou Acho que por volta Das cinco horas Da tarde Não é? Cinco, cinco e pouca Da tarde E os foguetes Começaram O foguetório Começou em Uberaba Todo mundo Comemorando O pentacampeonato E o buzinaço Os carros buzinando Aí a partir Das sete e pouquinha Da noite Começou A ser veiculada Na televisão A notícia Da desencarnação De Chico Xavier Todos os foguetes Em Uberaba Pararam Ninguém soltou Mais foguete Ninguém mais buzinou Nada A cidade ficou muda Foi um mutismo Um silêncio total Chico Xavier Havia desencarnado E as crianças São famosas Por fazerem Perguntas difíceis De se responder De serem respondidas Pelos adultos Se uma criança Perguntar pra você Vô O que é Chico Xavier? O que você responderia? Olha Eu ia Eu ia Chama essa Esse meu neto Minha neta Senta aqui Porque isto é Uma longa História Mas se ele estivesse Numa outra religião Seria chamado De santo? Sim Mas na Na mais alta Acepção Do termo Da palavra Não é? Porque Tem muitos santos Que foram Que foram Canonizados Foram canonizados Que não tiveram Uma vida Tão santa Assim Não é? Ele Ele Seria Assim Um santo Mas na legítima Acepção Do termo Pela sua vida De verdadeira Santidade Tchau 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 Tchau